Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu queria fazer alguns recortes da realidade que a gente vive atualmente aqui no estado do Piauí, aqui no município de Autos, na região norte do estado, tá bom? Vamos começar pela situação precária em que se encontra a rodovia PI que liga os municípios de Autos e Coivaras, asfaltada há menos de 10 anos, a rodovia se encontra completamente esburacada. Nós não percorremos a estrada, mas estivemos lá na entrada, naquela interseção da BR-343, quando você vai em direção às Coivaras, e aí você percebe que existe ali um grande acúmulo de buracos, eu quero que você veja na imagem que eu estou deixando aí, e deixe claro o seu comentário, mande para mim outras imagens, outros vídeos, aqui mesmo na descrição desse vídeo você encontra o nosso e-mail e o nosso WhatsApp para encaminhar informações. Pessoal, isso aqui é a entrada da cidade de Coivaras, rodovia PI, que vai até a cidade de Coivaras. Ali é a BR-343, aqui tem essa pequena rotatória, na qual você vai... Olha só como é que está a situação dessa estrada, tamanho da buraqueira. Muitos buracos ao longo da rodovia. Isso aqui é só a entrada, para você ver como é que estão tratando as nossas rodovias estaduais aqui no Piauí. A outra situação é sobre a rodoviária, o terminal rodoviário do município de Autos. Essa rodoviária já é a terceira que se constrói. Autos é uma cidade grande, a nona cidade do estado do Piauí tem quase 50 mil habitantes, e não se justifica absolutamente que não exista ainda um terminal rodoviário. O que se falou é que seria inaugurado agora no mês de outubro, no mais tardar, no começo de novembro. Mas pelas condições do prédio, é possível a gente ver que essa é uma impossibilidade predominante. Eu estou trafegando pela rodovia BR-343 dentro da cidade de Autos. Bem aqui, à minha esquerda, tem uma obra que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal com recursos da União. É um terminal rodoviário terceiro que está sendo feito aqui em Autos. Veja aí. Bom, a cidade já teve outras duas obras. Em 1997, o governo da senhora Eliette Fonseca, na época, construiu um terminal rodoviário, aplicou ali 29.900, era uma fortuna para a época, não é? Somente numa obra que era um galpão, sem qualquer tipo de infraestrutura, não deu certo. Depois os ciganos ocuparam. No começo dos anos 2000, a então prefeita Elvira Raulino construiu um outro terminal perto do mercado público. Hoje é um galpão para os feirantes. Ele, inclusive, está com a sua base, a estrutura completamente corruída. E a Prefeitura agora fez um arranjo ali. Depois que nós denunciamos, eles fizeram um arranjo com cimento na base, colocaram um concreto na base. Então, são três terminais rodoviários. O detalhe é que esse terminal, que eu estou mostrando para você agora no vídeo, ele já recebeu do governo federal, na época do presidente Michel Temer, a quantia de 400 mil reais. A obra orçada em 1 milhão e 100 mil reais foi feito convênio no governo Dilma, mas o dinheiro só foi repassado a partir do governo Michel Temer. Mas está longe de ser concluído. Você vê aí, quer dizer, não tem o terminal rodoviário como foi prometido para a nossa população, mesmo depois de tanto tempo da liberação desses valores iniciais. Uma outra questão, como recorte dessa realidade que a gente está vivendo aqui no estado do Piauí, é esse perímetro da rodovia BR-343 na entrada de Teresina. Ao longo de quase 10 anos, que é o período em que essa obra se está realizando, nós falamos sobre a necessidade de se construir pequenos elevados, pequenos viadutos sobre essas lagoas. Estou mostrando aí a imagem para você. Vários crimes ambientais foram perpetrados, foram praticados nessa região. E agora, finalmente, o governo entende que é preciso realmente fazer os elevados. Está fazendo os elevados. É claro que engenheiros, é claro que pessoas que têm especialidade nessa matéria devem ter falado para sua excelência, o governador, de que essa proposta não era de todo desprovida de fundamento. Tanto é que ele está fazendo aí. Fazendo tardiamente, mas está fazendo. Eu quero mostrar também aqui, no final desse vídeo, esse ciribolo que eu vi na BR-343 na chegada de Autos. É um retão que tem por ali assim. Você tem um posto de combustível de um lado, tem um assentamento chamado corte do meio de outro. E é um retão. Esse retão tem um quilômetro e meio, mais ou menos. Que é o que pode chamar, literalmente, de ciribolo. Ciribolo rodoviário. Vai para, vai para, a outra. Vai ver um caminhão do tamanho do mundo e o sujeito vai ultrapassar dessa hora. Ai, ai. Olha o tamanho dele aí. Os carros ultrapassam, não tem observância nenhuma das leis de tráfego. Os riscos de acidentes são muitos. Mas o que eu quero mostrar mesmo para você é a quantidade enorme de veículos trafegando nesse momento, nesse trecho da rodovia Autos Teresina, para mostrar a necessidade de duplicação desse perímetro. O governo Bolsonaro já prometeu que no ano que vem tem obra, que no ano que vem tem duplicação. Essa obra está orçada em 47 milhões de reais e nós esperamos realmente que aconteça. Foi anunciada aqui para nós pelo senador Elmano Ferrer, que hoje está no PP. Ele nos disse, nos deu essa informação em primeira mão e nós transmitimos para vocês. E agora mostramos aqui a necessidade de realização dessa obra. Para finalizar, eu quero dizer que o nosso município de Autos, que é uma área metropolitana da Grande Teresina, voltou aos tempos do Estado Novo. Naquela época, o abastecimento de água era feito em carroças ou lombo de burro através de ancoretas. Se pegava água de açudes, se pegava água de riachos, rios, sem qualquer tratamento, era levada para reservatórios dentro das residências. A mesma coisa está acontecendo agora em Autos, através de carros-pipa, sem qualquer tratamento. Por conta de crise no sistema de abastecimento de água, que vem de uma crise já existente há vários anos de gestões descompromissadas dentro da GESPISA. Porque não é falta de dinheiro e não é falta de recursos, não é falta de água. Mais outra casa agora na Rua Brasil, sendo abastecida. Feito mais outro abastecimento de outra casa na Rua Brasil. Feito mais outro abastecimento de outra casa na Rua Brasil. Aqui nós temos o subsolo mais rico do Brasil, que é o Aquífero Poti, de acordo com a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e de acordo com todos os órgãos de imprensa especializados na cobertura ambiental. É lamentável que a nossa população esteja passando por isso novamente, como se estivesse numa máquina do tempo, voltando ao começo do século XX. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.